Canal 12, né? Canal 12 é uma música que fala, como todo disco, é baseada numa história com a televisão, né? E o nome Canal 12, ele é um pouco desconhecido pro resto do Brasil, porque em Porto Alegre, na verdade, as pessoas têm mania de chamar os canais pelo número que ele fica na antena. E quando eu era jovem, na minha cidade que eu morava, em Camacô, eu só pegava o Canal 12, que é a famosa Rede Globo. Passam-se anos depois, já com a ideia de ter o projeto de Esteban, eu comecei a trabalhar numa música que, na verdade, a ideia era ser pra Fresno, era uma composição pra Fresno, que ela já tinha essa ideia de se chamar Canal 12, por causa da televisão e tudo, e tudo que eu tava vendo na época, né? Pra quem não sabe, a história toda, na verdade, eu nem preciso contar, acho que o Google conta melhor que eu a história da minha vida nessa época. Mas, na verdade, a banda não achou tão legal a música, assim, não tinha muito a ver com a Fresno, e eu continuei trabalhando com ela. Ela conta, ela abre o Adiós Esteban, não que ela seja a primeira música que tenha sido feita pra Adiós Esteban, mas ela abre o disco. Ela fala bem sobre o que eu tava passando na época e fala numa linguagem um pouco mais escondida exatamente o que tava acontecendo na minha vida. Eu meio que fiquei escondendo certas verdades dentro de uma letra de uma música, que basicamente fala sobre a minha obsessão que eu tinha na época pela televisão, e, na verdade, não pela televisão, mas por quem tava dentro da televisão. Tanto que existem frases na música como Toda vez que eu te vejo eu mudo o canal e coisas que são indiretas, bem diretas, pras pessoas da época, assim. Ela foi a primeira música de trabalho desse disco. Inclusive, tem uma coisa muito bacana desse clipe que... Eu tinha conhecido um dos filhos deles, Regina, que eu não vou lembrar o nome dele agora qual é. E ele me emprestou um piano deles, Regina, pra que eu fizesse esse clipe. Então, o clipe... O piano que tá lá no clipe de Canal 12 é literalmente o Vorlitzer da Lisa Regina. Ela foi o primeiro single também. Foi super bacana. Ela se treinou. Ela ficou em primeiro lugar em Porto Alegre, na Rede Atlântida. Ela chegou a tocar nas rádios do Brasil. E é uma música que eu tenho muito carinho, porque ela junta já no começo do disco a história do acordeon, que sempre foi uma coisa que eu quis mostrar. O tipo de som que eu tava fazendo na época, que se alguém acha parecido com Kine, coisas do gênero, é porque era parecido mesmo. E foi a primeira coisa que eu quis mostrar pra galera. Quando a gente sentou todo mundo pra falar sobre o disco, qual vai ser o primeiro single. Muita gente falava, não tem que ser Sofia, tem que ser Sofia, porque Sofia era a música mais conhecida já. Mas não adiantava, na minha opinião, eu lançar uma música conhecida como single, porque eu não estaria mostrando nada de novo, pessoal. Então, a nossa ideia foi começar por Canal 12, que embora, que nem eu digo, na história linear, ela não é a primeira composição, mas eu acho que no disco ela se comportou muito bem como primeira música. E em alguns estados, assim, né? Tem gente que gosta mais de outras músicas, mas eu vejo que em alguns lugares ela continua sendo a preferida do disco. Então, vamos lá.